Caramelo Zen, era uma vez um bolo de chocolate? Ai, o tempo tá tão chuvoso e frio também. Tive uma ideia, vou falar com o Tiago. Tiago, 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 eu tive uma ideia, vamos fazer um bolo de chocolate? Vamos fazer um bolo, vamos fazer isso aqui, de chocolate não, vamos fazer de banana. Ah, não, eu quero de chocolate. De banana? De chocolate. De banana. Ah, tá, tá bom, vamos fazer de chocolate logo. Vamos. Mel, mas como a gente vai fazer um bolo, sendo que a gente nunca fez um bolo? Relaxa, eu tenho receitas da mamãe. Ah, aí sim. Vamos fazer assim, eu vou falar pra você os ingredientes e você vai colocando na panela. Tá bom. Já peguei a panela, qual o primeiro ingrediente? Primeiro ingrediente são dois ovos grandes. Dois ovos grandes. É, acho que é isso. Agora você pega uma xícara de farinha de trigo e coloca. Ué, não tô achando a xícara. Ah, vou colocar sem xícara mesmo. Acho que tá bom, né? Agora você vai colocar um copo de leite. Ah, não sei de tal nada aqui. Vou botar água mesmo, acho que serve. Sim, acho que tá bom. Olha que maravilha. Recheio tá tudo certinho. Pronto. Agora podemos mexer, porque depois nós vamos fazer o recheio. Beleza. Beleza. Ah, eu esqueci de chocolate em pó. Mel, são quantas colheres de chocolate? São quatro colheres. Hum, entendi. Quatro colheres. Eu vou colocar só uma, porque depois eu vou comer esse mistal. Pronto. Agora eu vou mexer. Essa massa tá muito dura. Acho que eu vou botar mais um pouquinho de água. Achei que tá bom. Agora sim. Vê se faz aí um bolo de chocolate em casa de férias de escolar. A hora não anda, a minha barriga está reclamar. Só sabe roncar, mas sei que me ama. Por favor, me ajude o bolo misturar. Tá bom, vou ajudar vocês. Vou fazer outro bolo. Viu, agora finalmente a gente vai comer um bolo decente. Você, eu te falei, disse que você fez tudo errado. Claro que não. É porque nessa casa também não tem nenhum ingrediente. Você que não sabe procurar direito. Tiago, eu vou lá no banheiro rapidinho. Enquanto isso, eu corto o bolo pra gente, tá? Tá bom, pode deixar. Tá bom. É que comum e não me arrependo É que comum e não me arrependo Se passar mal para o banheiro, eu vou correndo É que comum e não me arrependo É que comum e não me arrependo Se passar mal para o banheiro, eu vou correndo O Thiago comeu todo o chocolate! Eu não acredito!